Eu estou preso nessa dimensão do Minecraft, o único problema dela é que eu não consigo sair, tudo nela dá medo, é extremamente forte e... Eu já falei que eu tô preso nela? Hoje infelizmente aconteceu uma catástrofe no qual eu perdi o local mais seguro que eu tinha nesse mundo, que era a minha casa. E com isso eu decidi fazer uma outra base pra deixar ela super protegida e assim poder trabalhar em uma maneira de sair daqui. Então se você quer ver como ficou, se inscreve no vídeo até o final que tá muito bom. Eu torci pro que o House acha nosso portal. House! House! Eu tenho uma teoria, eu acho que esses portais ativam do lado de fora com a energia dos seres vivos do Overworld. Se eu começar a apanhar, acontecer alguma coisa, deixa eu pra trás. Meu Deus, cara, isso tudo é uma loucura, a sua casa inteira tá nessa dimensão, velho. É, ó, House... Cara, que loucura, cara, que loucura, EG. Pode explorar à vontade e tamo em casa, mano. Agora a gente só precisa ver como eu saí daqui. Apu! Meu Deus, meu Deus, o que que é isso? House, você tá bem? Seu, cara, o que foi isso? Que estouro foi esse? Pera, calma, fica aí, fica aí, fica aí, House. Tá, tá, beleza, beleza. Mano, minha casa! Será que foi só aqui? Pera, espera. Não vem, House, não vem. EG, alguém sabe da gente aqui, cara. Isso não é mais seguro, velho. House, tá tudo aberto. Nossa! Tá exposto, tá exposto. House, meu Deus, essa base não é mais segura, House. Meu Deus, e agora, cara? Pera, eu tô com medo. House, é que se essa explosão afetar no mundo normal, os meus pinguins moram lá. Não, calma, 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 é só aqui, cara, é só aqui, não vai afetar lá, não, cara. Tá, bom, aquele não era o Apu. O Apu não faria aquilo nunca. Então alguém tá querendo matar a gente aqui nessa dimensão, velho. House, a gente precisa ir embora, House. A gente precisa ir para outro lugar para morar, pera. Caramba, mano, mas tá chovendo lá fora, é um perigo. Aqui que era o meu portal, House. Nem para estar ligado. Não tem como, velho, não tem como voltar. A gente tá preso aqui, cara. E agora? E agora tá num lugar totalmente inseguro. House, eu tenho uma ideia. Não é segura, mas eu posso transformá-la em segura. Tá vendo esse altar que tem aqui ao lado? Sei, tô vendo. Eu sei que mais pra lá tem outro altar. Eu posso chegar nesse altar e a gente pode quebrar as coisas pra não nascer nada no altar. E tentar fazer uma base segura pra gente proteger. Até a gente descobrir se tem mais alguém nessa dimensão. Eu acho que o Carlin tá aqui, mas... Sei lá, a gente vê se tem outro Apu, vai que esse é o Apu falso. A gente, não sei, a gente tem que estar segura até a gente arrumar um jeito de sair daqui. Você quer tentar fazer isso? Quero. Tá, pera. Só me dá o tempo pra pensar, pera. Bom, eu espero. Ô, House, tá sendo umas partículas de você, o que você comeu? Peixe. Esse? Esse peixe aqui, é. Ô, House, por sinal, eu consegui salmão cru da outra dimensão nessa explosão. É, tá bom. Sei lá, vai. Sei lá, vai, que é útil, né? De qualquer forma, mano, eu vi que a chuva passou, House. Bom, acho que agora é um bom momento, hein? Ó, fecha a porta, né? Vai que tem alguma criatura lá dentro agora, né? Ah, é. Situação, né? Tá, pera, House. Calma. Pega, xeriquem na mão, xeriquem na mão, xeriquem na mão. Xeriquem? Tá. Rouse, ó, me segue sem parar no 3, tá bom? Tá, vambora. 1, 2, 3. Vem, House, vem, vem, corre. Corre, 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 corre. Por aqui, por aqui, por aqui. Ai, meu Deus do céu, que começou a aparecer os meus... Não para, não para, não para de correr, não para de correr, House, não para de correr. Aqui, aqui, House. Cama, 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 cama. Aí, aí. Entra, deixa... Tampa, 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 tampa. Entrei, 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 entrei. Tampou, boa. Luz. Uta, pega. Boa. Luz. Luz, Luz, House. Luz, 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 Luz. Aff, que susto, cara. Tá, House, vamos abrir o interior disso aqui tudo, ao máximo. Tá, bora. Tá, ó, sempre que aparecer o exterior, você quebra de volta no bloco, ali, tá bom? Então, House, o meu plano é a gente se apossar dessa área aqui, que tem esse altar de ritual inativo. Vou quebrar tudo que tiver aqui em cima depois do ritual, para não existir um método dele nascer, nem nada do tipo. Não sei o que pode nascer desse ritual, né? Mas o meu plano é que a gente pegue aqui para nós fazer uma base segura. Ah, beleza. Isso aqui vai ser nossa nova base. Sim, ele pode fazer uma área de mineração, uma área segura. Eu posso fazer defesa para a gente. A área para a gente espionar lá fora, ver se tem alguma coisa. Você tem tocha aí? Cara, não. Aqui eu cheguei no limite. Não tenho, não. Pera, eu tenho o carvão aqui, 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 pronto. Conseguindo esticar um pouquinho mais para fora. Tá. Não, para fora não estica não, se estiver virando pedra normal, não estica. Se estiver dentro dessas pedras aqui. A nossa base tem que ser segura. Mano, House. Ah. Tampa isso aí, House, tampa isso aí, House. Tampa, tampe. Tava pensando numa coisa aqui. Será que era o Apu mesmo ali? Não, cara, certeza que não, cara. Não dá para confiar em nada, cara. Eu falei para você, cuidado com todas essas pessoas que podem ser o seu amigo. E se algum momento a gente vê o Apu de verdade ou, sei lá, como a gente vai saber se é ele mesmo? Vai ter que se identificar. Mas como? E se ele mentir? E se ele conseguir falar com a gente? E se ele atacar a gente, se eu enganar? Pode fazer alguma pergunta aqui, só ele saberia a resposta. Ah, isso é uma ideia boa. Se ele é seu amigo de verdade, ele vai saber responder. Tá, aqui tem iluminado. Aqui tem iluminado. Aqui dá para abrir mais um pouco, cara. Vamos abrir o espaço exato aqui, House, para a gente poder aproveitar tudo. Meu Deus, olha a minha casa ali. Cara, eu não acredito, mano. Eu achava que minha casa era o local mais seguro daqui. Era. Você falou certo. Nada mais que está seguro agora, cara. House, a gente só tem mais uma última missão. Ir para o topo desse altar e quebrar as coisas dele para nada nascer. Você vem comigo? Bora. Tá, vamos rapidinho, vamos rapidinho. Vem por aqui, House. Me dá a cobertura, me dá a cobertura que eu quebro, tá bom? Tá. House, não dá para quebrar. E esse aqui dá? Tá, deu, deu. Uma parte do altar deu para quebrar. Tá bom, House. Vem todas as tochas. Eu vou subir aqui, eu vou quebrar. Eu vou quebrar tudo, House. Calma. Eu vou iluminar aqui. Eu vou iluminar aqui, porque se aparecer alguém, a pessoa vai saber o que é uma área segura. Sim, sim, sim. Faz um sinal. É um sinal, é um sinal. Os nossos amigos são bem-vindos aqui. Tá. House! Eita! Tem um... Corre, 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 House, corre. Vem, House, vem, 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 vem. Meu Deus, você viu que o bicho é horroroso? Mano, aquele é o tipo de monstro que a nossa armadura não acerta. Pera, eu vou tentar abrir para ver ele aqui. Vai. Olha. Parece um zumbi. Tá dando uma volta na casa, cara. Caraca, cara. Olha, olha, olha. Ó, House, eu vou tacar churiquinho nele pra você ver, ó. Funcionou! Daí, ele funcionou! Aí, matamos! Beleza! Deixa eu ver se ele deu alguma coisa. Não deu nada. Assim, por enquanto, aranha não ataca a gente. E nem esses bichos. Certo. É bom, é bom, é bom deixar assim. Ah, ele deu uma carne podre. Tá. Ô, House, então, eu acredito que agora, dessa maneira, nem aranha conseguiu atacar a gente, sabe? Por causa que tá tudo certo. Agora, eu acho que eu vou começar a trabalhar em expandir essa base e fazer mais mecanismo de defesa nela, porque eu não sei se os bichos quebram bloco, então eu preciso estar mais do que pronto pra gente ficar vivo aqui, sabe? Então faz o seguinte, enquanto você cuida da parte da defesa, eu vou começar a estudar um pouco mais as coisas desse mundo pra ver se a gente descobre outras maneiras de ficar forte e de encarar os desafios daqui. Beleza, é uma boa seria você descobrir coisa sobre alimento. Eu não sei se a gente pode ficar comendo isso daqui, não sei quanto alimento a gente tem e nem a melhor forma de conseguir, então eu tô meio receoso quanto a isso, cara. Tá, beleza. Então vamos lá. Eu vou começar a estudar as coisas, começar a coletar recursos e você cuida da defesa do bunker. Beleza, então. House, nos separamos aqui pra nossas missões, mas por favor, qualquer coisa me chama e não morre, tá? Tá, beleza. Tá bom. A gente se separou um pouco do House agora pra gente tentar fazer alguma defesa pra nossa base aqui, né? Bom, enquanto a gente já não encontra o House agora e nem com outras pessoas ou alguma maneira da gente sair daqui, eu acho que o ideal... Eu posso pensar nisso aqui? Posso. Acho que o ideal é eu arrancar esta árvore aqui. Torce pra não vir ninguém. Torce pra não vir ninguém. Por favor, por favor, por favor. Eu vou tampar a parte de baixo aqui só por precaução. Pronto. Bom, agora com isso a gente vai pegar um montão de árvore pra gente poder fazer umas barricadas de proteção pra nossa base. Com essas barricadas de proteção vai ser a nossa primeira camada de defesa. Eu tenho um plano que a gente pode enganar qualquer móvel no Minecraft. A gente precisa de uma base segura urgentemente porque em algum momento a gente vai conseguir ou achar mais pessoas ou uma maneira de sair daqui. Então a gente tem que sobreviver até lá. Fato curioso à parte é que amanhã tem série nova. Muito nada a ver com esse contexto agora, mas quis contar. Bom, já estamos terminando de pegar essa árvore aqui. que é muito medonha, por sinal, né? Ela é muito alta. Eu vou parar de quebrar ela por aqui. Meu inventário já lotou pra vocês terem ideia. Tá. Quando eu estiver terminando de quebrar essa árvore, o meu plano é correr pra casa. Não sei se tem alguém ou alguma coisa por aqui, então nesse meio tempo eu tenho que tomar muito cuidado. Tá, calma. Eu tô acabando. Calma, falta pouquíssimo. Pra lá. 3, 2, 1, vai, 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 vai. Deu certo? Tá, temos bastante madeira. Vamos colocar uma banquada de trabalho aqui agora e tirar esse excesso de bloco que eu coloquei sem querer por medo. Primeira camada de defesa é a nossa barreira aqui. Assim Eu vou fazer um baú mesmo Tá, pronto Assim eu consegui organizar a maioria das coisas que eu tenho Aliás, eu esqueci que eu tinha um pouco de minério de guinichite Eu vou pegar ele e eu vou fazer logo um peitoral pra mim Eu queria fazer uma picareta, mas eu não sei se vai dar Não, com guinichite não dá Pronto Temos resistência ao fogo agora Isso já vai ajudar um pouco a nossa vida Bom, pra próxima camada de segurança da nossa base aqui No mundo invertido, eu queria fazer muitos alçapões Mais do que 20 Tá, pera, tem que tomar cuidado aqui Eu preciso de uma pá Pera Ó, meu plano é vir aqui fora Pera, esse mato iluminava? Tudo esses mato iluminava eu vou colocar bastante aqui Meu plano é fazer uns buracos tipo esse Umas canaletas Sempre que algum mob vim Vai ter essas canaletas aqui E como ele é um mob Por mais que ele seja forte e agressivo Ele é burro Então ele vai checar um bloco completo E ele vai cair aqui nesse buraco Eu vou espalhar isso por volta na nossa base toda É, é, vai ser uma boa Tá, só preciso cavar tudo agora então Tomara que não apareça nada nem ninguém quanto isso Esses locais que tem árvore aqui Eu vou deixar a árvore aqui Eu não vou mexer não Eu só tenho que cavar sempre Pelo menos dois blocos de altura Para os bichos não terem como chegar até a gente aqui Não adianta eles cair e poder subir, né Pronto, ó Uma parte já foi Pronto, ó Eu terminei essa parte aqui E eu tô fazendo alguns testes Primeiro eu vou colocar trapdoor aqui Para não passar uma aranha Sei lá, sempre eu vou deixar uma fechada Outra coisa que eu pensei É que algum mob pode simplesmente vir aqui pelo lado Então eu vou fazer o seguinte Vou colocar trapdoor Não, assim não Assim, olha Duas camadas de trapdoor Aberta Porque daí nenhum bicho vai conseguir pular Também espalhei vários desses matinhos luminosos aqui à nossa volta Daí agora a gente cava mais um buraco aqui Que eu esqueci de cavar E assim a gente vai ter já agora a nossa segunda camada de proteção da nossa base Tá, deixa eu só fazer mais um pouco de alçapão, né Pronto, agora foi Deixa eu pular pra cá Pronto Agora é o seguinte Não tem ninguém ali Tá A nossa base Nenhum mob passa por aqui Nem por ali Por aqui os mobs muito provavelmente não vão vir também Mas eu posso fazer assim, ó Talvez se enganem eles Não sei Ó Os mobs aqui vão cair nessa fossa Não vão ter o que fazer Chegando aqui tem o nosso muro com muita luz Pra gente poder se indicar E agora Eu lembro que tinha algum matinho Que a gente passava E eles não davam a região da nação Eu quero achar ele Eu acho que era aquele ali Tá, não Não é esse aqui não Esse aqui dá fogo Só acho que eu fiz uma peitoral de resistência ao fogo É esse aqui? Não É esse mais clarinho? Não Eu acho que é esse aqui É, é esse Tá Eu consigo quebrar ele no meio? Dropou? Não, não dropou Pera, eu vou buscar uma tesoura Uma tesoura funcionou? Não Se eu quebrar o chão Eu consigo plantar então isso? Não Droga, esse era a única forma de arrumar a vida que eu tinha Se eu tivesse aqui uma caixa de papelão Eu podia roubar esse, né Tá, pera Eu vou pensar em mais algo Quanto tem guana aqui Tá, eu tava pensando o que mais eu podia fazer E eu tive uma ideia Já que infelizmente eu não consigo pegar Aquele item que nos dá regeneração Eu posso fazer outra coisa Vou pegar todos os nossos ferros Fazer em balde E a gente vai ter que correr Até a loja da Pok Pera, tá É uma missão perigosa E a gente tem que ser rápido Tá, a gente tem que ser rápido Porque eu não sei que tipo de monstro Tem perto da base da Pok Então 3, 2, 1 Vai, vai, vai Eu não sei nem se vai funcionar esse meu plano Mas eu lembro que Que lá Tinha um tipo de lava Eu quero pegar aquele tipo de lava Pra usar na nossa organização também Aqui Volta, 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 volta Tem que aparecer alguma coisa Rápido, rápido Corre Corre Eu não posso ser atacado agora Ainda mais porque eu tô longe do house Eu não sei onde o house tá Deu tudo certo? Deu Eu percebi que aqui perto da minha base Da minha base antiga Nasce bem menos monstros Então foi uma ideia boa fazer aqui Tá, tá funcionando Tá, tá funcionando E vou deixar um balde por precaução Pra quem não sabe Eu não vou testar, obviamente, né Mas esse balde aqui Nos dá um efeito de fogo Praticamente infinito É horrível Pô, que quase morreu pra ele já Então é desse balde contra uma planta Eu vou vir pra cá Pera Eu preciso tentar Atrei alguma coisa pra testar isso Ai, aranha Tá, corre Vai, 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 vai Corre, corre, corre Eu queria testar algum mob Que não fosse a aranha também Preciso garantir que eu e os meus amigos Estamos seguros Mas, se bem que Essa proteção já tá boa Se eu ficar indo atrás de monstros E eu morrer Eu não vou conseguir proteger ninguém Ainda mais porque agora Eu só preciso que tenha a melhor armadura Eu acho Quer saber? O house falou que ia fazer alguma coisa pra gente Eu acho que eu vou esperar o house voltar Mostrar a defesa pra ele E aí a gente vai procurar uma maneira de sair daqui É, é isso Por hoje a nossa defesa já tá concluída Deu bom